Salve, salve, Massa Coral, Santa Cruz, o mais querido na área, mais uma informação para Santa Cruz, nesse vídeo aqui, naquele vídeo da hora do almoço, para tu digerir teu alimento melhor, falar sobre Itamar, que foi oficializado como novo técnico Santa Cruz, e falou, né, deu suas primeiras palavras, além daquele vídeo que a gente já mostrou no vídeo da manhã aí, dele dizem que tá fechado e tal, falou sobre contratações, falou qual o motivo dele vir para Santa Cruz, disse que é um contrato maior e tal, e falou algumas coisas, né, importantes, disse que tem experiência em treinar times de 100 divisões como Santa Cruz tá, a gente vai mostrar o áudio completo aqui para vocês, mas antes de começar a gente pede que vocês nos ajudem a chegar aos 18 mil inscritos, estamos com quase 17.500, então, quem não for inscrito no canal ainda, se inscreve no canal, dá o like no vídeo, ativa o sininho para receber todo o vídeo automaticamente, a inscrição de vocês é extremamente importante para a gente continuar crescendo e trazendo conteúdo diário aqui sobre Santa Cruz Futebol Clube, e é isso, vamos embora aqui direto ao assunto, né, falar sobre Itamar, Itamar deu suas primeiras palavras, assim, falando já como técnico do clube mesmo, né, disse que, explicou o motivo pelo acerto, né, disse que o contrato com a Azuris lá era apenas para o campeonato paranaense, e o contrato com o Santa Cruz é de um ano, eu não entendo esse contrato de um ano do Santa Cruz, porque o Santa Cruz nem divisão tem também, então, a gente joga até abril, vai ficar até dezembro pagando salário de Itamar, mesmo sem jogar, isso é que eu não entendi muito bem, o Santa Cruz fez aí meio esse contrato longo aí, para trazer ele aí, para amarrar ele para ele vir, e fechou aí, né, falou também sobre a experiência em treinar time sem divisão, né, falou sobre o Concordia lá que ele treinou, que o time não tinha divisão, o time não podia cair para a segunda divisão estadual, o time tinha que conseguir vagar para a Série D, a mesma situação no Santa Cruz, né, disse que tem experiência, porém, a pressão aqui é muito maior, né, o Concordia não tem com a torcida, como a gente tem, e a pressão aqui é grande, né, ele sentiu isso na pele da última vez que a gente esteve aqui, que a torcida estou pressionando ele também, né, em algumas situações, em alguns momentos, e a pressão aqui é grande, falou também sobre a cidade dele que está alagada, e disse que quer dar uma segurança maior à família dele com um contrato maior, vai trazer a família toda dele para aqui, para Recife, né, e tem aí um contrato certo aí de um ano com o Santa Cruz, e falou sobre contratações, falou sobre o Salles, né, o Francisco Salles, falou sobre contratações, disse que não tem nenhum nome na mesa ainda, vocês vão ver aí tudo o que ele falou, né, ouçam o áudio completo aí do Itamar, agora na Rádio Clube pela manhã com o Jorge Soares, escutem aí, é isso, tamo junto é nóis, valeu! Itamachule ficou com água até o Gogó em sua residência, após a última enchente em sua cidade, e também falou para a Rádio Clube sobre os contatos mantidos com o presidente do Azures para a sua liberação. O presidente do Azures depois me passou um áudio, né, dizendo que tinha recebido e tal, e aí eu estava liberado para acertar, e aí foi a hora que acabamos acertando aí a minha volta para ir para Santa Cruz. Olha, na realidade agora eu vou sozinho, eu devo chegar aí porque eu estou em enchente aqui, a minha cidade aqui está debaixo de água, a minha casa também, na cidade de Rio de Janeiro e Santa Catarina, então aqui está um... choveu como nunca choveu aí na história, tanta chuva uma vez só. Então a cidade está debaixo da água, toda a região aqui. Então eu estou esperando baixar a água para organizar a volta da minha família para casa, mas eu devo estar chegando aí, creio que quinta-feira. E no momento eu vou só, e aí junto com a diretoria aí eu vou organizar quem vai fazer parte da comissão técnica. Itamar Chulis sabe como está o momento do Santa Cruz após a permanência na Série D. É o momento do clube, a gente sabe, né, que as dificuldades sem calendário, isso eu compreendo, entendo, mas eu acho que tudo aquilo que se faz em conjunto, trabalhando em conjunto, mas trabalhando, se dedicando, a gente consegue buscar soluções, buscar objetivos. Eu falo isso porque, poxa, já tive tantas essas experiências em clubes, propriamente o clube que eu estava agora nos últimos dois anos. Eu tinha feito um contrato de dois anos num clube chamado Concórdia, de Santa Catarina. O clube também não tinha calendário nenhum. Qual que era o objetivo? O presidente, quando me contratou, o Giba, disse para mim, tá um primeiro passo, nós não podemos cair, porque o Concórdia sobe e cai, cai e sobe de novo, depois sobe e cai de novo. Então a primeira coisa, nós não podemos cair. Pois bem, vamos fazer um clube, um time para isso. Aí me passei as condições financeiras, depois ele perguntou, falou, olha, seria algo inédito para o clube chegar numa Série D. Nós alcançamos a Série D. E aí no próximo, no ano seguinte, nós alcançamos a Série D de novo. Agora o time se manteve o mesmo, tá na final da Copa Santa Catarina, buscando uma vaga na Copa do Brasil. Então o clube em dois anos mudou, mudou patrocínios, mudou uma série de coisas, patrocinadores vieram, torcida começou a retornar ao estádio. Então o clube mudou. Assim, dois anos hoje, quem viu o Concórdia, dois anos atrás e vê hoje, é um clube que mudou. Então foi trabalho de uma pessoa, a gente foi para lá, coordenou, mas teve todo o processo de todos, todos envolvidos numa causa. E aí sim, trabalho e seriedade de todos, da diretoria, dos atletas que foram contados, comissão técnica, a torcida apoiando. Então nós conseguimos chegar nesse nível. E a mesma coisa, eu creio que vai acontecer. Tenho essa convicção que vai acontecer em Santa Cruz, uma diretoria que quer mudar as coisas, uma torcida magnífica, apaixonada, como é a do Santa Cruz, que nos deixa felizes. E juntos, ainda não é sozinhos, juntos nós vamos alcançar os objetivos que o Santa Cruz tem. O desafio em voltar a comandar o tricolor. Todo ser humano, ele se move muitas vezes com desafios. Então, eu já conheci aí, tinha trabalhado aí, tinha sido uma passagem muito boa. então, nesse desafio. Como ficou o novo contrato de Itamachule com o Santa Cruz em relação ao contrato que ele tinha com o Azuris? Pois não? E no Azuris eu tinha um contrato só para o campeonato paranaense, o Santa Cruz me ofereceu um contrato maior, onde eu penso o quê? Na minha família. Então, primeiro é a satisfação de retornar o clube, essa torcida apaixonante aí que tem, que eu me identifico muito e depois também a questão de ter um contrato maior onde eu possa estar junto com a minha família. Então, esses fatores para mim pesam muito e eu estou passando por uma enchente aqui de catástrofe que aconteceu aqui. Então, deixar a família num estado desse, num momento desse aí para mim também não é bom. Então, todas essas coisas aí a gente tem que colocar também na hora de tomar uma decisão. Itamar, você já tomou conhecimento que o novo presidente Bruno Rodrigues foi eleito por aclamação e dessa vez você pega o clube totalmente unido. Todo mundo se uniu em redor, em prol de um clube desse. Você imagina onde é que a gente para, onde é que o clube vai parar. Não vai voltar lá no cenário que já teve. Mas é justamente isso, né? O presidente eleito para aclamação, todos nós se unindo. O clube volta aonde teve um dia. Esse é o sonho de todo o torcedor do Santa Cruz e o nosso também, o meu também. A união de qualquer área da nossa vida é a união fundamental. E futebol também. Então, eu fico muito feliz pelo presidente, né? Pelo seu Bruno que fica aclamado aí por essa decisão. A gente fica contente. E é um começo, né? É um começo de uma nova etapa, de um novo cenário e que todo mundo possa se dar a mão em busca do que a gente quer, né? Dos objetivos que o Santa Cruz tem. E está mais sobre contratações. Já se especula que o Tricolor vai contratar um time e meio para a próxima temporada. Falou-se também já no retorno do goleiro o Tricolor. Enquanto a contratação, vou ser bem sincero com você, como tem o Silvio, que você está me perguntando. Contratações, realmente, eu vou falar com o Salles, com o presidente, com a direção, né? E caso, por caso, você analisar, está dentro da realidade de Santa Cruz, poder contratar. Mas, num momento assim, eu não falei, eu e o Tamar não falamos de nenhum nome, né? Nós vamos conversar, mas até o momento, hoje, foi o dia que eu acertei. Então, tudo ainda, para mim, é prematuro, né? Então, agora que eu vou sentar com o Rouvir, a direção, o Rouvir o Salles, né? E o presidente para ver como é que a gente vai proceder sobre isso, tá? Então, a gente tem que correr contra o tempo. Agora, cada dia é precioso de contratar, de trabalhar, de treinar, né? A gente, do outro lado, já tem um time que já está começando os treinos, né? Então, tudo isso aí é de suma importância, né? É as dificuldades que, não tem como, né? Que está aí, a gente tem que, em cima das dificuldades, arrumar, arrumar soluções, né? Para fazer o melhor, aí que a gente precisa fazer nesse curso para o ritmo.